Se você assistiu o filme do Parque, já vai, eu vou ver aqui, o que eu vou assistir no vídeo do Diário? Conversa com os companheiros aí. O primeiro, vocês tem dois filmes aí. Tá? O primeiro, o primeiro, o segundo, o segundo. O mais antigo que tem aí. Muito interessante vocês verem. O Pio, aparentemente, ele ama o filme, que é uma paixão, essa coisa que nós aprendemos que é amor, né? Que é uma paixão sexual, tá? É uma coisa boa. O filme mostra bem isso. Minha mulher também ama, né? Quando ele tem experiência de esposa, ali no filme mostra muito bem um ser amoroso. Quando você encontra um ser que é amor, você não entende a atitude dele. E acha que é tudo um erro. A voz, ela pode. vê a atitude no filme. Ela pega um sapato e atira nele. Então, o que é sobriedade? Ela já queria participar da sua sobriedade. Ela ama? Ela ama? É amor isso que chamamos de amor? Esse é um questionamento extremamente difícil de se fazer. Esse é a profundidade. É amor mesmo? O amor parental é realmente amor. É óbvio, no primeiro momento, nós vamos dizer sim. Mas se for a profundidade, eu acredito, né? É uma sociedade não. De uma maneira muito banal. Nós falamos de amor de uma maneira muito banal. Essa palavra está super suja, né? Se existisse amor, a gente tem que ter uma sociedade que funciona do jeito que funciona mundialmente. Então, não é uma coisa só do autor. O ser humano é egoísta. É egocêntrico. É calculista. Muito do que nós chamamos de amor é cálculo. Não é algo interesse. Não é algo interesse. Não é algo interesse. Não é algo interesse. Mas todo mundo acha. O que eu amo? Eu amo minha família e mato meu vizinho. Mas como é que eu posso amar? Se eu amo, eu amo. Porque eu amo o impossível fazer mal com o outro porque não faz parte da minha vida. Então, nós temos um conceito de que amamos. Nós temos um conceito de que somos livres. Nós temos um conceito de que somos felizes. Durante um tempo dá para brincar de conceito. Como quando a gente é criança, brinca de médico, de professor, de papai e mamãe. Mas vai na hora de brincar de médico. Vai na hora de brincar de médico. Seu médico, seu pai e a mãe. Então, é interessante a gente explicar, né? Nós brincamos de ser adulto. Somos adultos. O que quer dizer a palavra adulto? Adulto quer dizer aquele que você permite mais ser adulterado. Podemos dizer que nós somos adultos? Sem amor não vai ser adulto. Mas é difícil pegar os conceitos, ali em mãos dos conceitos. E é extremamente difícil fazer um inventário. Ah, o cara foi inteligentíssimo esse homem. Por que que ele usou a palavra minucioso e destemido inventário? Porque ele sabe que a maioria não vai querer olhar minuciosamente. Não vai querer olhar sem medo. Olhar sem escolha o que eu vou achar. Porque eu vou lá e vou ver o que for. Sem justificar. Eu vou ver mesmo o que é a verdade que liberta. Não o conceito da verdade. O conceito da verdade não liberta. A verdade. Vai ver que eu não amo. Luta bem. Sempre fui um ser interesseiro, independente. Torcendo para o outro depender de mim para ele não ficar sozinho. Cara, precisa ser muito macho, muito mulher, para assumir isso. E se não assumir isso, nunca vai perceber o grau de seriedade que é a nossa doença. E se não perceber esse grau de seriedade, vai se conformar com o conceito de Deus. Agora, por que eu digo sua palavra rogamos no décimo primeiro passo? Velho, décimo primeiro passo. Você tem que estar aqui um bom tempo para chegar no décimo primeiro passo. Por tanto tempo de imandade, o cara me botar no décimo primeiro passo e falar rogamos. Quem é que roga? Onde é que você roga? Você roga quando você está bem? Você roga quando você está tranquilo? Você roga quando você está tendo prazer? Você roga quando a sua vida está correndo risco de se deteriorar de vez. Sua sanidade está correndo risco depois de todo esse trabalho iniciático. Então, se não tiver essa percepção visceral mesmo da realidade do funcionamento do nosso estado de ser, do tamanho do egoísmo, da sutileza do nosso egoísmo, porque o nosso egoísmo está muito mais abaixo do que essa percepção primária que nós temos aqui. É que nem a casca da cebola. Nós chegamos aqui, tirando a primeira percepção do egoísmo é fácil. Ela vai arrancar as últimas bolas da segunda também quando você chora. Mas, por exemplo, você não chora tanto. Vai chegando cada vez mais no finalzinho para você ver como você vai chorando. Então, aí você não vai se contentar com uma ideia de você. Vai ser ligado para saber o que é amor só mesmo em poder superior. Não consegue o que é você mesmo. Passar essa vida sem saber o que é amor. Eu vou dizer um livro que foi escrito por uma engenharia em que ela foi relatando as cinco principais queixas das pessoas que estão a fazer a massagem. E a maior queixa é não ser o que é amor. É o que é a realidade de Deus. É mais do que você agarra do leite de uma hora de Deus, se esperar, para ter uma chance de poder fazer diferente. Para ser mais sério, para ser mais radical. Para que a vida realmente possa sentir.